Especialmente pra todos vocês E não vai, porque se é pintar amor Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dá-me junto ou separado Tem casal que espalha, dá foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e pretende Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Leilton CD, o melhor no som automotivo Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa, é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá É mentira, é mentira E que tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que agostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa ir no lar Porque se é pintar amor Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dá-me junto ou separado Tem casal que espalha, dá foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva Sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem a boca virada, tem a boca de souro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra peixe ou pra comida É mentira, é mentira Cleilton C10 É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar